Fala galera, chegamos aqui para mais um momento, café com cripto, vou falar de um grande lançamento tokenizado, é isso mesmo, uma estrutura top, vamos falar também da Shiba Inu, eu estou na Binance, se você não tem sua conta na Binance, tem meu link na descrição para você obter a sua conta gratuitamente, ok? Bom galera, vamos lá então, deixa eu digitar aqui Shiba, enquanto eu vou carregar o gráfico, deixa eu falar like no vídeo, se inscreva no canal Gênesis, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo você já recebe em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênesis, já faça isso agora, ok? Ativem o sininho de notificações, lembrando que todo o conteúdo aqui do canal Gênesis é de caráter informativo, ok? Não fazemos nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Estamos aqui para trazer informações aí sobre este universo gigantesco de criptoativos. Bom, vamos clicar aqui então, gráfico da Shiba Inu carregando, deixa eu mostrar para vocês galera, o projeto Tartaruga Coin, TTC, olha só que bacana pessoal, podem ver ao lado aí que nós estamos em muitos grupos, tá? Nós estamos aí mergulhadíssimos, né? Pesquisando, analisando para trazer informações para vocês, como eu falei, ó, tem CNPJ, tá? Bem legal, tem a questão da venda privada galera, que está rolando, tá? É por tempo limitado, corre aqui para dentro do grupo do Telegram para vocês verem, acompanhar todas as informações, tá? Se já acabou a pré-venda ou não, então, mas tem um banner aqui que eu vou mostrar para vocês, depois vai para Pink Sale, tá galera? E depois vai para Pancake, ou seja, grande novidade. Para você que me manda a mensagem, ô Gênesis, passa um projeto que ainda não foi lançado e tal, uma grande novidade para me acompanhar desde o começo, ó, tá aqui, ó, venda privada se inicia no dia 21 às 18 horas em lote, tá? Então tá aqui, ó, olha só o valor que está em reais, tá galera? Bem menos de um centavo aí de reais, tá? Se fosse um centavo seria aqui, então olha só, é bem bacana aí, né? Tudo que está rolando. Eu coloquei este link, tá? Na descrição deste vídeo, você pode entrar aqui juntamente com o canal Gênesis, é o TTC7, né? Que tem aí, galera, três vertentes muito top que chamou a atenção do canal. A primeira é a pousada, tá? Eles têm uma pousada como estrutura, depois tem a Giredex, a IEX também, que é uma exchange, tá? E tem uma plataforma de ativos digitais também. Tudo isso, galera, são bases de sustentações deste projeto. Ó, tem Instagram também que eu coloquei aí, tá? Na descrição deste vídeo. Tem o grupo do Telegram que vocês viram, ó, quase 3K de membros já, e o projeto é novidade ainda, e tem o site oficial, ok? Bom, vamos lá ver como é que está acontecendo, então, o que está rolando na Shiba Inu. Depois da Shiba ter saído, né, desta baixa aqui tão grande, ela tocou um topo lá em cima no 1575, teve a correção, e agora novamente, né, ela está se lateralizando aqui num canal intermediário, o qual ela já andou por aqui alguns dias, né, galera? Inclusive, deixa eu ver aqui, eu peguei meu celular na mão agora, vamos ver se tem alguma notícia, tá, pessoal, da Shiba Inu desta semana, ou de algum, dois, três dias atrás. Nós estamos aí, tá, galera, nos candles de 1D, tá? Cada candlezinho desse aí significa um dia, tá, o período de 24 horas, para nós termos aí uma visão mais ampla, né, do que está acontecendo graficamente falando. Bom, deixa eu olhar aqui, 7 horas atrás, tal, não, não está falando, tal. Não, a última notícia da Shiba, então, foi a grande queima que teve, né, que bateu um recorde que saiu lá na Web Bitcoin. Essa foi a última notícia, né, que teve da Shiba, porém, foi uma boa queima, né, galera? Então, bem legal. Ó, aqui tinha se formado uma LTB, né, ele rompeu essa LTB, né, saiu de uma linha de tendência de baixa, ó, podem ver aqui. Aqui ele esboçou uma LTA, uma linha de tendência de alta, porém, este candle também cortou, tá, a tendência de alta. E neste momento, ó, a Shiba Inu, ela está lateralizada dentro deste canal aqui, que repito a informação, né, ela já trabalhou aqui nessa região há alguns dias atrás. Então, está num canal intermediário, pegando todos os pontos, os últimos pontos que a Shiba trabalhou a partir daqui, tá? Então, vocês podem ver, ó, um canal baixo, um canal intermediário, e aqui um canal mais alto, tá? Então, vamos ver aqui, ela está num momento de decisão, se ela vai poder ir para cima, né, ou procurar preços lá embaixo menores. Mas o que acontece, pessoal? Vamos ficar de olho em notícias, porque as notícias também trazem um impacto aí no gráfico. Então, por isso que eu peguei o celular aqui, já dei uma pesquisada na hora que estamos gravando este vídeo. Hoje, galera, é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, dia 21 aí, de março. Então, nós estamos gravando este vídeo e já passando aqui para vocês o nosso momento café com cripto, tá? Projeção sobre análise gráfica, eu acredito que a Shiba Inu deva ir trabalhar aqui, ó. Até porque o mercado de cripto está esboçando uma reação, tá? E por que não buscar aqui a sua última ATH, né, e romper? Acredito isso para os próximos dias, lembrando que são informações e não recomendações, e cada um é responsável pela sua análise, ok, galera? Eu vou ficando por aqui, respondam para mim. Você acredita que chega a uns centos de dólar a Shiba Inu, ó? Neste momento, teria que cortar uma, duas, três... A quarta casinha, né, chegaria a uns centos. Quero saber a sua opinião. Shiba Inu chegará a uns centos de dólar a 10 centos ou um dólar, quero saber aí de vocês. Grande abraço a todos e até o nosso próximo conteúdo, próximo momento café com cripto, né, aqui no Canal Gênes. Valeu, galera! Valeu, galera!